Um soco de um boxer profissional pode provocar a queda de um adulto. Um pontapé de um mestre de Karatê pode fazer um adulto voar pelos ares. Ixi, engorda mais um bocadinho. Como é possível sair da rua com esse corpo? Certas palavras magoam mais do que socos e pontapés.